Vou voar, fugir da dor de cabeça Descansar, talvez eu desapareça O meu remédio ultimamente não tá Dando conta quem sou eu Essa pergunta eu não consigo te responder Ainda tenho muito verso pra escrever E também sei que não quero ser dominada pelo meu pensamento Tudo que acontece aqui dentro Me divide num fragmento do que eu quero ser Por que que tanta coisa boa acontece comigo? Não consigo aproveitar a minha mente e sempre falar Você não merece, não Tanta culpa me apodrece, olha que eu nunca fiz nada Vou voar, fugir da dor de cabeça Descansar, talvez eu desapareça O meu remédio ultimamente não tá Dando conta, yeah Saí de casa cedo pra encontrar a verdade Mas puta que pariu, eu só achei maldade Tanta gente ruim querendo se meter Tanta gente que não quer me ver vencer Escutei muita coisa que não vale comentar E muito fui eu que falei sem falar Até quando eu vou me culpar Por que que tanta coisa boa acontece comigo? Não consigo aproveitar a minha mente e sempre falar Você não merece Tanta culpa me apodrece, olha que eu nunca fiz nada Vou voar, fugir da dor de cabeça Descansar, talvez eu desapareça O meu remédio ultimamente não tá Dando conta Vou voar, vou voar Vou voar, fugir da dor de cabeça Descansar, descansar, talvez eu desapareça O meu remédio ultimamente não tá Dando conta, yeah